Olá a todos que nos acompanham em uma nova edição do Momento Político, terça-feira, dia 11 de julho. Começamos o programa de hoje falando sobre a situação do município de Novo Gama, que, caso a reforma tributária seja aprovada em definitivo e passe a valer de fato, poderia receber seis vezes mais do que recebe atualmente em um prazo de 20 anos. Porém, o prefeito da cidade, Carlinhos do Mangão, é contra essa proposta. Vale lembrar que Carlinhos é aliado do governador Ronaldo Caiado e, por isso, dizem fontes consultadas nos bastidores, estaria apoiando que a reforma fosse melhor discutida antes de ser aprovada de maneira definitiva. A reportagem do jornal Hoje falou com o prefeito de Novo Gama, que disse acreditar que essa proposta tem sido discutida de maneira muito celere, sem, claro, se debruçar sobre aspectos importantes que possam afetar a vida de outros municípios. Em um gesto até muito nobre, Carlinhos disse o seguinte, que, apesar do município dele receber seis vezes mais, essa situação não se aplica a outros municípios que podem sofrer, caso essa reforma termine aprovada de maneira definitiva. Para ter acesso a detalhes da declaração de Carlinhos do Mangão, você pode acessar o nosso site, ohojo.com, e consultar, é claro, o nosso documento impresso em sua versão digital, tudo inteiramente gratuito. Mudando de assunto, porém, ainda no campo da reforma tributária, uma reportagem assinada pelo jornalista Francisco Costa, traz na edição desta terça-feira, o posicionamento dos senadores goianos a respeito da proposta. A expectativa é que a votação final da matéria fique para o mês de agosto, mas a Casa garante que deve se debruçar sobre a matéria, e que há uma dificuldade extra em se passar no Senado em relação à votação na Câmara. Isso quer dizer que os senadores tendem a participar de uma maneira mais ativa da discussão desse texto, buscando interlocuções com o governo federal, com governadores e prefeitos, para tentar aí uma busca ao consenso. Mas, essa discussão ainda vai longe, é o que apostam pelo menos os senadores Jorge Cajuru e Vanderlan Cardoso, que estimam que, ao longo deste e do próximo mês, essa discussão tende a passar não apenas pelo plenário, mas também pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, cujo o presidente é o senador goiano, Vanderlan Cardoso. As movimentações em prol da tramitação dessa matéria, e claro, pela profundidade na avaliação desse texto, que é tão importante, que afeta diretamente a vida dos brasileiros, dos municípios, dos prefeitos, dos governadores, e claro, até da união da própria Presidência da República, você pode acompanhar também no nosso jornal impresso, acessando o nosso site, o hoje.com. Todos os detalhes da tramitação da reforma tributária no Congresso, vocês podem conferir dia após dia, semana após semana, tudo inteiramente gratuito. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje, eu agradeço a sua companhia até aqui, e eu aguardo para um novo encontro amanhã. Até lá!